Convidei o Brick Harley pra vir aqui, é pra ele chegar aqui daqui a pouco. Ô chefe, mas e se ele não vier aqui? Você vai fazer o quê? O Brick disse que não tinha compromissos hoje. Fala aí galera, de boas. E aí Brick, tudo bem? Ele já tá falando de você. Que bom que você veio. Vamos ver se seus pneus estão bem presos. Pelo que eu analisei, está tudo certo. E queixas motores, apresenta. Três, dois, um, já! Boa, mandou bem Brick. Você também foi bem. Tchau McQueen, tchau Brick. Deu de treinar por agora. Olá fãs de corrida, eu sou o Jesse Hollander, estou aqui com o meu amigo Volk. E podemos ver que o Lewis Hamilton está fazendo voltas de teste na pista da primeira corrida da temporada. Muito bem Lewis, já pode descansar. Pois é pessoal, pelo visto essa temporada vai ser épica. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL